Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar lavando aqui a gaiola do Tico 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 Spider Bem que já passou da hora de eu lavar aqui Ele suja bastante a gaiola Então aqui, bem sujo Vou lavar os coleiros também Por mais que eu lave sempre o coleiro O coleiro suja muito Eu vou usar para lavar o SIF Vou jogar o SIF antes para amolecer as fezes Vou usar também o detergente neutro Está aqui Vou colocar um pouquinho de água Essa escovinha para lavar os canos Estou usando aqui a mangueira flexível Está ligada lá no tanque Então é só apertar aqui que sai água Cheio top demais essa mangueira Vou lavar um pouco mais a água Para sair um pouco Vamos lá Vamos lá, bora lavar essa gaiola Vamos lá, bora lavar essa gaiola Vamos lá, bora lavar essa gaiola Bom, vou jogar um pouco de sifre nesse fundo aqui Pra já ir amolecendo também Sifre aqui é muito bom, hein? Pra tirar gordura Eu uso bastante na cozinha Vou jogar um pouco dele também nos puleiros Vou jogar um pouco de sifre Vou jogar um pouco de sifre Vou jogar no bato Vou jogar um pouco de sifre Eu vou jogar o bato Vou jogar um pouco de sifre E jogar Bom, o Sif soltou tudo as peças, bem mais fácil de limpar. Vou deixar o Sif agir mais, enquanto isso vou esfregar a gaiola e volta. O Sif é top. Cujinha amarela. O importante galera, sempre tá lavando a gaiola aí, precisar também dar uma invernizada na gaiola. E daí a gaiola fica bem conservada. Eu tenho verniz aí, quem sabe mais pra frente eu não faço vídeo vernizando a gaiola. O meu coleto também tá precisando dar uma lavada. E aí 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 Agora lavar o bicho E aí E aí E aí E aí com a mangueira aqui é bom que economiza a água né, não fica jogando água fora, lava você usa a água conforme ela vai enchendo, ela vai enchendo, tá vendo, ó, daí você aperta, ela murcha de novo, enche de água, eu abri pouco a água né, quem quiser adquirir essa mangueira flexível, eu comprei lá na Shopee, bem baratinho, tô me engano 60 reais, ou coisa assim, ela tem várias, como que chama, vários jatos, ó, pra cá, é só um fio de água, chuveirinho, flete, daqui ó, vários pingos, cone, mas aqui é melhor pra lavar a gaiola, vou jogar esse, ó, o fio, que é um jato mais forte, misto, jet, o que eu tava usando, agora o que eu queria, acho que é isso aqui, vamos lavar comigo, lava melhor né, se eu ainda mais põi o que eu estava passando já e eu acho que eu vou deixar osます e eu vamos ver com a mangueira As vezes acontece com algum gato, né? Deixa eu olhar aqui Parece que eu encolvendo, né? Vamos ver aqui Vai lá bem a bagaça, né? As folhinhas aqui não ajudam, né? Isso daqui sai da minha gaiola Até esqueci disso Depois é só colocar de volta Bom, galera, é isso aí Tá lavadinha aqui a gaiola Só esperar secar pra passar o passarinho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, já deixa o joinha Pra próxima vez eu mostro a lavada do coleiro também Beleza? Grande abraço a todos Fiquem confundendo essa lavada Próxima vez, se você quiser Tamo junto Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri